Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 16 de junho, nós estamos numa sexta-feira e hoje temos uma festa, uma festa bonita, bonita mesmo, festa do sagrado coração de Jesus. Essa festa é uma festa que nos lembra uma coisa maravilhosa. Então, quem é realmente Jesus? Quem é Jesus? Se fala do coração de Jesus, quando você fala do coração, você lembra do quê? Do amor. Eu te amo de todo o coração, você está no meu coração. São expressões bonitas que nós temos na nossa linguagem. Então, a festa do sagrado coração de Jesus, o que é? É lembrar que Jesus é a manifestação do amor de Deus por nós. O amor de Deus é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande que ele foi capaz de morrer por nós numa cruz e ter o coração aberto pela lança do soldado. Nós temos aí várias leituras hoje. Eu vou me deter na segunda leitura, que nós temos a primeira, a segunda e a terceira. A segunda leitura é tirada da primeira carta que São João escreveu. Eu gosto muito dessa carta, porque João escreve de uma maneira que nós entendemos, não precisa estar explicando. E João, no capítulo 4, versículo de 7 a 16, ele diz uma coisa que é fundamental. Então, veja o que ele diz. Amemos-nos uns aos outros. Então, vamos nos amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor vem de Deus. O amor vem de Deus. Deus é a fonte do amor. Quando nós amamos, nós estamos, então, ligados a Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quer dizer, você sabe que ama a Deus quando você ama o outro. Porque Deus é amor. E nós amamos a Deus quando nos amamos uns aos outros. Depois ele diz, quem não ama, não chegou a conhecer Deus. Pois Deus é amor. Veja a definição que São João dá de Deus. Deus é amor. Então, quem não ama, não conhece a Deus. O pessoal pode passar horas e horas rezando, meditando, lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Mas, se ele não tem amor pelo outro, ele não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E o amor a gente conhece amando. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Como é que Deus mostrou que Ele nos ama? Deus enviou o Seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dEle. Que bonito, né? Quer dizer, Jesus é a manifestação escandalosa do amor que Deus tem por nós. Depois ele diz, nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Veja que coisa bonita, não é? Como São João vai realmente colocando Jesus, a manifestação do amor de Deus. Você quer amar a Deus? Ame o próximo. É o caminho. A gente sabe se uma pessoa ama a Deus, se ele tem amor pelos outros. Não é a pessoa que vive rezando que ama a Deus. É a pessoa que ama os outros. É pelo amor que nós conhecemos, se a pessoa tem um amor verdadeiro por Deus. Caríssimo, se Deus nos amou, assim também nós devemos amar-nos uns aos outros. Veja que coisa bonita, né? Ninguém jamais viu a Deus. Nesse mundo não viu. Mas nós vamos ver a Deus pelo amor. Quando nós amamos os outros, nós estamos vendo a presença de Deus na outra pessoa. Nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco, que acreditamos nEle. Deus é amor. Repete duas vezes. Vê como é importante isso. Como devemos descobrir isso. Então, devemos realmente lembrar disso. Olha, você ama a Deus? Deixa eu ver se você tem amor pelos outros. Se você quer fazer os outros felizes? Deixa eu ver. Se você faz isso, você, meu irmão, minha irmã, você realmente ama a Deus. Mas se ele faz isso, você não ama a Deus, não. Então, vamos amar uns aos outros, porque Deus é amor. Agora, então, uma bênção para você, tá bem? Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande, um bom final de semana, e até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.